A você que acompanha, resolvi registrar essas imagens. Ali, para o lado da barriquinha, Santo Antônio, cidade coberta por fumaça. Olha aqui, uma cena que eu não me lembro de ter visto, uma cena como esta. Muita fumaça mesmo, em todo o estado do Paraná, acho que Mato Grosso, Rondônia, enfim, boa parte do país. Em específico, a gente está fazendo essas imagens aqui, que é raro, eu particularmente nunca tinha visto. Eu estive pesquisando, a umidade relativa do ar está em torno de 18% a 25% esses dias. Lembrando que hoje é 13 de setembro de 2024. Olha lá, ao longe, não tem horizonte, a gente não consegue ver o horizonte. Então, choveu apenas 2,5 milímetros nesse mês de setembro. Mês passado choveu só 19,5 milímetros. aqui em Roncador, conforme a Cooperativa Agroindustrial Coamo. Então, assim, informou para a gente. Então, é muito seco mesmo. E no mês de julho também choveu abaixo do normal, ou seja, do tradicional. Então, e as geadas contribuíram para esse cenário aqui, porque fica mais fácil de pegar fogo também. Então, é lamentável isso. A gente sente porque... Olha lá, para o lado de Santo Antônio ali, Barriquinha, não dá para ver. Muito horrível. Então, isso não faz bem para a saúde. É necessário umedecer uma toalha, deixar, ou um umidificador. Olha o asfalto para a Iretana ali. É difícil de ver, né? Mas está assim, só para que você tenha consciência mesmo de como está. Então, a gente não gosta de fazer essas imagens, mas a gente tem que deixar registrado, né? Para conscientização também, aos poucos, né? Mas só que tem chuva para final de semana. E, se Deus quiser, esse cenário vai mudar. Está certo? Espero que venha logo essa chuva para melhorar o ar e a saúde de todo mundo, não é, gente? Mas valeu aí. Você curta, compartilhe o vídeo, se possível. A gente agradece, tá bom? Um abraço. Muito obrigado.